Queijo com Goiabada Oferecimento Você pode ser tudo o que quiser Mas bom, você é muito querida Não só pelos seus fãs, mas por todo mundo do elenco Então a gente tem um joguinho agora pra você Você topa? Especialmente pra você, exclusivo aqui pra você, dona Arleone Ninguém fez esse jogo ainda, só você Você vai ser a primeira, vamos lá A gente tem um correio elegante Como a gente tá em festa junina, né Su? A Arla A Arla Tinha que ter um correio elegante da amizade Meu Deus Aí a gente vai mostrar, a gente vai ler essa carta pra você E você vai ter que adivinhar quem o elenco mandou E se errar, é você que se vire com ele depois Com a pessoa depois Aí vai dar treta interna Vai ficar, ah, você não acertou a minha carta e acertou a dele Coisa feia, né Se o Nicholas acertasse a minha, ai ai Mas eu saberia, você não ia falar nada bem de mim Isso aí me zoa A primeira temos aqui, que é a Lianinha Vai lá, vai lá Oi Baixinha, tudo bem? Apesar de você ir aprontar bastante Saiba que eu te amo E você sempre alegra o meu dia Eu estarei sempre aqui pra te proteger Beijão Quem te chama de Baixinha? Quem doelinho? Miguel Chimidi Miguel Chimidi? O teu Sem nem pensar assim, vai direto nele É, eu já, eu Ele me chama de Baixinha Ele chega pra mim e fala E aí Baixinha, vem me dar um abraço aqui Que daí eu encontrei com ele hoje É E gente, ele sempre me chama de Baixinha Acertou! Olha, ela tá muito bem Ela começou bem Foi Miguel Maravilhosa Ela já começou aqui, ó Coisa linda De 10 e 10 Acertou a primeira do Miguel Chimidi Beijão Miguel Interpreta o Theo Agora temos a segunda cartinha pra Dona Arliane Que é a seguinte Oi Nath Gosto muito das nossas aventuras E mesmo com medo de você Me ajuda e me dá coragem Para enfrentar as pedalzeira E isso que fortalece cada vez mais a nossa amizade Continue sendo essa menina corajosa e valente Até mais Ih, quem escreveu essa? Miguel Soares Miguel Soares? É Será que foi ele mesmo? 3, 2, 1 Acertou! Miguel Soares! Mas você é muito boa nisso É Eu conheço todo mundo pela letra Porque É Eles Escrevem cartas Para umas pessoas Aí a gente faz jogos É E Tem cartinha secreta já rolando Não Solta pra gente Cartinha secreta não Mas Eles escrevem cartas Para poder dar para os diretores, né? Ai gente, que coisa mais fofa, cara Você também escreveu alguma para algum diretor? Não Mas eu pretendo escrever Fala Eu demonstro meu amor de outras formas É Você faz na cara dele mesmo Ela é mineira Ela traz um queijo Ela traz um pão de queijo Ela traz um beijo Não é? Um docinho de leite Um docinho de leite é comida, né? Comida Eu sou dessas Não me manda carta, me manda comida É Aí eu sei Aí eu já tô aqui, ó Aí eu já tô aqui, ó Você sabe, né? Maravilhosa Acertou as duas primeiras Temos mais uma aqui A terceira carta Nath, meu amor Continue sempre sendo esse ser de luz E que seu sorriso lindo seja a sua assinatura E como você já cresceu Minhas costas que o digam Percebo quando você Eu percebo quando você dorme no sofá Beijo, meu orgulho Quem tá te observando dormindo no sofá Minhas costas que o digam Eu acho que é alguém mais velho pra, né? Carregar, não sei Pode ser uma criança também É, quem tá te caindo nas costas? Será que é pegadinha? O Lincoln Tornado Acertei? Você acha que é o Lincoln Tornado que escreveu? É Você tem certeza disso? Um pouco E... Acertou de novo! Caramba! Você é muito boa nisso! Ô produção, bota uma mais difícil aí Vai, tá acertando tudo tão fácil, cara Então significa que você anda dormindo no sofá? É Aquela sonequinha de básica É Tem uma cena em outra Tem aquela pausa Daquela... Pochiladinha É Ele soltou até um rosto aqui Você tá arrancando lá também? Não Não, né? Uma lady, uma lady Ó, temos a última cartinha aqui Ela já acertou as três Agora essa eu quero ver Somos muito diferentes Se eu choro, você chora Se eu estou feliz, você também está Quando eu estou com medo Você me dá coragem E se eu estou insegura Você me dá a mão Quem sou eu? A Isabela? A Bela? A Lelaf? É a Bela Lelaf? Será que é a Bela Lelaf? E vocês aí de casa? Quem que vocês acham que é? Hein? Dois Um Acertou! Você gabaritou! Caramba, meu Nossa Eu quero ver se alguém conseguiria fazer o que ela fez aqui Vamos fazer esse quadro com outras pessoas Só pra ter certeza A Bela Lelaf? 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 A Bela Lelaf?